Estou pensando em nós dois, estou pensando em nós dois Vem tomar conta de mim Estou pensando em nós dois, estou pensando em nós dois Preciso de você aqui Ah, outro arrochão maravilhoso Olá Estou sozinho nesse apartamento Por que será que a saudade não passa Como eu queria ficar com você E de repente escuto no rádio Aquela música falando de nós Aí eu me pego falando sozinho Pareço um louco ouvindo sua voz Por que você me deixa assim de lado Meu corpo não se entrega a outra pessoa Não sabe que eu estou apaixonado Com o abandono me deixando à toa Estou pensando em nós dois, estou pensando em nós dois Vem tomar conta de mim Estou pensando em nós dois, estou pensando em nós dois Eu preciso de você aqui Não estou sozinho nesse apartamento Por que será que a saudade não passa Como eu queria ficar com você? Como eu queria ficar com você E de repente escuto no rádio Aquela música falando de nós Aí eu me pego falando sozinho Pareço um louco ouvindo sua voz Por que você me deixa assim de lado Por que você me deixa assim de lado Meu corpo não se entrega a outra pessoa Não sabe que eu estou apaixonado Com o abandono me deixando à toa Estou pensando em nós dois, estou pensando em nós dois Vem tomar conta de mim Estou pensando em nós dois, estou pensando em nós dois Preciso de você aqui Não sei como viver sem você Sempre, qualquer lugar que eu me encontro Estou pensando sempre em nós dois Vem tomar conta de mim Toma conta Estou pensando em nós dois, estou pensando em nós dois Vem tomar conta de mim Estou pensando em nós dois, estou pensando em nós dois Preciso de você aqui Estou pensando em nós dois, estou pensando em nós dois Vem tomar conta de mim Estou pensando em nós dois, estou pensando em nós dois Preciso de você aqui